Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui na clínica Physiolife, aqui na Avenida Paulista, e eu vim entrevistar duas pessoas muito importantes. Como eu sempre digo no meu canal, o meu VEDA, o meu canal, ele tá aberto pra profissionais que possam falar por mim coisas que eu não sei, e como nós estamos fazendo VEDA, esse é mais um vídeo do meu VEDA, pra você que não sabe, o meu VEDA é vídeo todos os dias de abril e o meu VEDA é temático. Eu chamei de VEDA Fitness só pra chamar um pouco mais de atenção, porque eu acho que a palavra fitness passaria a mensagem do que eu queria dizer. Eu vou deixar eles falarem, hoje é um vídeo totalmente explicativo e ele tem com a intenção levar um pouco mais de conhecimento em relação à saúde pra vocês. Eu tô aqui com a doutora Rogéria e com o Kai, eu vou deixar eles falarem um pouquinho sobre eles e aí eu vou começar as perguntas. Eu sou a Rogéria, sou educadora física e também fisioterapeuta e trabalho com técnicas que é a microfisioterapia, a nova medicina germânica também. É uma forma de ver o paciente, a pessoa como um todo, então a gente vai dar algumas dicas aqui, fazer um bate-papo sobre a importância dessa atividade física, né, que vai fazer o bem-estar e a saúde e estaremos aqui fazendo um bate-papo muito gostoso. E agora o Caio? Boa tarde, eu sou o Caio, eu sou osteopata, especialista em postulologia francesa do Bricot e tenho leitura biológica também. Então a gente vai estar discutindo um pouquinho das coisas que pode estar interagindo no treinamento, na caminhada. E por que eu estou aqui com duas pessoas tão sérias? Porque como eu estou falando sobre atividade física, sobre vários tipos de atividade física, malhação, nutrição, eu quero explicar para vocês também o outro lado. Porque não é só você chegar numa academia, começar a praticar musculação, crossfit e vários tipos de atividade que vão machucar, podem machucar, podem machucar tanto a parte óssea quanto a parte de músculo e até mesmo as articulações. Então eu vou começar fazendo algumas perguntas aqui e eles vão ajudar muito e eu tenho certeza que depois desse vídeo você vai pensar duas vezes antes de praticar atividade física sem conhecimento, ok? Então a primeira coisa assim, quais são as lesões que uma pessoa pode se causar praticando atividade física sem acompanhamento? Normalmente a gente verifica as pessoas que tem as queixas principais que são dor no joelho, intensa, inchaço, tornozelo, entortes de repetição e dor na coluna, às vezes dor na cervical também. Então são queixas após treinos, após atividade física que é de escolha da pessoa, elas relatam esse tipo de causa, de dor. E às vezes elas acreditam que isso seja um fator, porque meu treino está bom, meu treino está forte, mas às vezes a gente tem que dar uma parada e perceber o que é que eu estou fazendo com o meu corpo e como que eu estou desenvolvendo isso, a qualidade do meu exercício, se eu tenho profissionais suficientes, né? Que tem conhecimento da área da saúde, que vai verificar o seu tipo de exercício, o que você está fazendo, a sua alimentação como um todo e vai te dar umas dicas melhores. Caio, o que a prática de atividade física sem acompanhamento e de uma forma intensa pode trazer para o nosso corpo no futuro? Eu acho assim, a preocupação da postura em relação à atividade física é muito importante, porque a perna curta pode ocasionar problemas das articulações do corpo, parte inflamatória também dos músculos. Então a gente tem que fazer uma avaliação antes, durante e depois, ter mais acompanhamento e saber quais os exercícios mais indicados para você estar praticando, fortalecendo e melhorando a performance, a atividade física. Então nós temos trabalhos e ferramentas para tentar ajudar essa parte biomecânica do exercício, que é a atividade física. Então eu acho interessante uma avaliação bem monuciosa, ver como que o organismo está agindo, como ele é e como ele precisa de uma ajuda. E se essa lesão não for verificada, porque assim, pelo que eu entendi, nós temos algumas diferenças entre a nossa perna, o nosso braço, e nem percebe, muitas vezes a gente nem percebe. E a gente vai acabar praticando uma atividade física que vai causar uma lesão. Sim. E talvez isso possa ser irreversível. Toda vez que a gente corrige antes, precocemente, o resultado é muito melhor. Quando isso fica crônico, o próprio corpo começa a ter muito mais deformidades. Então cada vez que fica mais crônico, a dificuldade de você tentar restabelecer aquelas funções biomecânicas fica pior. Então precocemente, você avaliar uma perna curta, se o paciente está pisando o valgo, o varo, como é a pisada. A projeção do corpo, mediante ele estaticamente, isso vai influenciar o bem-estar, vai no rendimento, porque se você tem uma postura não bem equilibrada, exige muito gasto energético. Esse gasto energético deixa o músculo muito mais fraco e isso vai ficar muito mais fácil de ter as lesões. Então se você tem um corpo equilibrado mentalmente e equilibrado na estrutura, o tipo das lesões pode nem surgir, porque esse equilíbrio faz toda a diferença. Então seja, é importante você prevenir a lesão e não tratá-la depois, porque algumas podem ser irreversíveis. E em alguns casos, um pouco do que o Caio está explicando, uma importância que às vezes as pessoas não largam em consideração, por exemplo, se você tem uma cicatriz, uma cicatriz de uma cirurgia, de um acidente, de ecopontos, essa cicatriz vai criar uma aderência. O que é aderência? É um outro tecido mais rígido que vai estar no seu corpo. Isso vai influenciar na sua postura. E tem que fazer o trabalho do que? Dar avaliação, ver se tem essa cicatriz, trabalhar essa mobilidade da cicatriz, para você ter esse equilíbrio dessa sua postura. Então é importante você procurar um profissional para que faça uma avaliação do seu corpo como um todo, para começar essa atividade física. Para ver como você pisa, como você está, e fazer um trabalho de reequilíbrio para você começar de uma forma bem, para ter os benefícios da atividade física. Então eu acho assim, quando a gente vai comprar um tênis, a gente chega lá e tem vários... Eu não vou lembrar os tipos de pisada. Pronada, supirada... Isso, tem vários tipos de pisada. Então assim, pelo que vocês estão dizendo, avaliar isso com o profissional e corrigir, porque às vezes a gente vai comprar um tênis, mas na loja, é uma loja comercial. Então talvez ela não tenha exatamente aquilo que você precisa. Ou pior, um vendedor, sem nenhum tipo de preparo, vai chegar lá e falar, a sua pisada é pronada, leva esse tênis aqui. Foi bom você dizer isso. Tem muitos pacientes que vêm com esse relato, vamos imaginar assim, hipoteticamente. Um paciente, ele pisa para dentro no pé direito e para fora no esquerdo. Então ele vai comprar um pé, pronado ou supirado. Aí o vendedor só fala assim, você tem que levar os dois pronados ou os dois supirados. Gente, a gente tem que ter um pouquinho de pensar simpolicamente que o corpo tem os seus desvios e isso vai refletir nos pés. Não é porque um é de um jeito que o outro vai ser do mesmo jeito. Ele pode estar, a gente fala, pé desarmônico, assimétrico. Eles não têm uma simetria, eles são desarmônicos. Cada um é de um jeito. Então o profissional vai analisar isso e ver como o corpo está agindo em cima disso. Aí você pensa assim, mas é só a pisada. Tá, mas vamos imaginar o quadril, ele vai estar rodado. Isso vai influenciar talvez o maior de disco. Com pressões, pressões, corrida, corrida, estresse, estresse. Você tem o quadril rodado, é isso? E aí você corre. Corre, corre um mês, um ano, dois anos, três anos. E vai forçando e vai exigindo desse corpo. Claro, no início você não sente, né? Porque o corpo, ele é um pouco sábio, né? Ele vai criando compensações para suportar, mas aquilo é um desequilíbrio. E ao longo do tempo ele não aguenta mais fazer essas compensações. Então o que acaba? Um disco, né? Degenerando, essa arena de disco aparecendo, aí não tem como. O corpo vai fazer uma parada. Então é aquela dor aguda, aquela hora que você trava, aquela hora da dor. E aí vai por água abaixo da sua atividade física, vem o sofrimento. E você vai ter que buscar um profissional para fazer esse resgate todo do seu equilíbrio corporal. Vocês podem explicar para a gente o que é uma arena de disco? A arena de disco, várias vezes eu pensei, desde a minha formação até hoje. Quando cada vez mais a gente tem uma prática, a gente vê como que é uma somatória de quebra de homestase. Quebra de homestase o que? Uma torção do quadril, uma insuficiência de convergência, uma mordida cruzada. Isso vai alterar toda a parte da postura. Isso podendo formar uma arena de disco. A arena de disco, vamos imaginar uma cebola. Lá dentro tem um núcleo, chama núcleo puposo. Essas torções vão fazer como se fosse uma fragmentação do disco. Esse núcleo puposo vai para a parte posterior da medula, podendo tocar nas raízes ou praticamente na medula. Muitos profissionais hoje em dia tratam o que? A arena. Trata os sintomas. Quando você procura um profissional mais gabaritado, um profissional que fez vários cursos ou tem mais vivência na clínica, a gente tenta corrigir o corpo e os sintomas melhoram. Uma seatalgia, uma dor no local da hérnia. Não somente no local, a gente tenta dar um equilíbrio no corpo. É um tratamento que a gente vê mais, a gente tenta fugir um pouco só da dor. Ver como que o organismo está trabalhando, como está funcionando para estar aquele bloqueio que tem nas dores. Então a gente tenta ver mais uma coisa mais holística, não só no local. E isso, os resultados, a gente acaba vendo que é muito mais rápido, duradouro. E as crises que o paciente tinha uma vez por mês, isso vai espaçando muito mais e fica muito menos aquela dor residual. Uma pergunta. Eu estou lá na academia, isso aconteceu comigo outro dia. Eu estava lá fazendo uma treina. De repente eu senti uma pontada bem no meio das costas. Aí eu pensei, ah, não é nada, eu vou continuar. Isso é certo ou errado? Embora eu saiba, eu explico um pouquinho. Normalmente para as atividades físicas você também tem um profissional, também gabaritado, que tenha várias formações para saber como que vai trabalhar esse corpo no exercício. Então a respiração é muito importante, como é movimento, meus músculos respiratórios, expiratórios, a caixa torácica, o meu diafragma. Então como eu posiciono inicialmente para fazer o exercício. Não é só deitar e aí eu coloco o peso e eu não querer competir com o peso porque eu quero ficar forte. Não, eu sinto, eu vou ter contato com o meu corpo, meus apoios da parte óssea, da minha respiração. É como eu vou executar esse posicionamento do meu corpo com o exercício. É a harmonia. É como se fosse uma orquestra sinfônica. Então cada peça, cada músculo, como eu me posiciono, como eu vou respirar e como eu vou executar esse exercício corretamente. E no tempo pausado, não ter pressa. Ou não ter pressa também na coisa da evolução do peso ou da intensidade do exercício. Não ter pressa para querer ganhar um músculo sem ele estar preparado. Porque senão vai ocasionar lesão. Aquele músculo não está preparado para exercer uma tensão por muito tempo. Então normalmente quando se dá uma apontadinha, o corpo reclama sempre. Sempre ele está lá te acusando. Por exemplo, a febre sempre é um evento que está falando, tem algo acontecendo. Então a apontada é algum posicionamento que você está fazendo, uma respiração. Às vezes no caso do supino, quando a gente vai fazer essa força para cima, a gente levanta um pouquinho essa caixa torácica, não apoia. Esse abdômen está fraco na hora do exercício. Então é observar. Opa, se deu uma apontadinha. Deixa eu observar meu corpo. Deixa eu chamar o profissional. Estou sentindo uma dor aqui. Por quê? Ele vai verificar. Isso é muito importante se autoconhecer. Saber que isso não é normal. É onde está no exercício. O meu apoio. Será que eu estou respirando pouco? Será que eu travei a minha respiração? Então também é uma forma de você dar qualidade de saúde durante o exercício. Para futuramente eu não fazer esse exercício e sempre estar com aquela dor atrás. Aí eu estou forçando, por exemplo, uma vértebra ou um músculo no encontração. E esse músculo no encontração pode gerar o quê? Uma rotação de uma vértebra. E aí vai consequentemente causando mais compensações. Aí é uma cervicalgia. Aí dói porque vai fazer o exercício. E daí você acaba aparecendo o problema. E aí você vai procurar um profissional depois com dor. Então é sempre procurar saber quais os profissionais que dão base para isso. Não tenham pressa. Procurem isso. Informações para você fazer um trabalho bom com o seu corpo. O que eu quero com esse vídeo é assim. Eu tenho visto muita imagem. Eu mesma, às vezes, eu vejo algumas pessoas ali. Eu sigo algumas pessoas no Instagram. Que você vê lá a pessoa todo dia fazendo um treino. A pessoa parada, barriga para dentro. Aí você vê a pessoa fazendo um crossfit, correndo, pulando, subindo, pegando peso. E aí eu fico pensando. Nossa, se eu fizer isso, acho que eu também vou ficar assim. E não é só eu chegar lá e fazer isso, né? Eu preciso de alguém que antes me diga. Ok, você pode fazer isso ou você não pode. Quem pode responder isso pra mim assim. Quais seriam umas dicas básicas que eu precisaria saber com vocês. Procurar um profissional para que ele me diga. Que ele veja ser sua apta a fazer esse tipo de atividade. Você não deve jamais entrar na academia de crossfit sem antes ter uma pré-consulta. Isso é básico. Eu nem preciso ser médica para saber disso. Porque a gente já sabe o quanto esse tipo de atividade física requer do nosso corpo. Eu acho que primeiramente você tem que pensar assim. Alerta, cuidado com as modas. De coisas que vão fazer você do dia pra noite se transformar. Tudo é um processo do seu corpo pra você ter um resultado duradouro. Segundo, você tem que se perguntar assim. Por que eu quero fazer isso? Eu quero fazer isso porque eu quero estar muito como minha amiga. Eu quero porque eu não me sinto bem. Ou eu quero porque eu sou sedentária, trabalho muito tempo sentado. Então, primeiro se pergunte qual é a finalidade dessa atividade física na sua vida. Porque você não pode ir sempre atrás, correndo, dessa perfeição do corpo. Porque cada um é diferente. Cada um tem um corpo diferente. Então, resultados muito rápidos exigem uma sobrecarga muito grande. Então, pergunte-se a primeira, por que eu quero fazer isso? Segundo, pegue informações de profissionais, escutem outros profissionais da área da saúde e da alimentação, tudo. Um contexto geral pra você ter um aporte pra fazer isso. E dentro disso, você verificar quais são as modas, o que que isso acarreta. Então, tudo que é muito rápido e traz resultados muito intensos, a gente tem que um pouco parar e ver. Isso é pra mim? Ou você pode fazer uma yoga. Você tem que procurar aquilo que te deixa bem-estar. Bem-estar, equilíbrio e paz. Aquilo que vai te deixar dormir bem. Aquilo que você vai fazer sua atividade diária, trabalhar bem. Ter uma sensação boa de bem-estar. Então, é se perguntar, o que é que eu quero fazer com essa atividade física? O que pra mim vai ser? Isso é muito importante pra você começar a fazer a escolha certa pra você. Última pergunta. Eu posso ir lá na loja, comprar um tênis que eu achar mais bonito e sair correndo? Não. Não é a beleza. Não é o que tudo que é belo é bom. Antigamente tinha um tênis, né? Like Shop. Ele faz uma elevação muito do calcânio. O organismo tem que arranjar uma forma de trazer o corpo pro equilíbrio. Isso demonstrou, por isso que hoje em dia nem tá achando muita venda isso. Eu falo dele porque é um exemplo, mas tem outras coisas, salto alto, outras coisas que podem influenciar também. Mas assim, falando de beleza, o povo ia lá e comprava o tênis. E aquilo ocasionava outras disfunções muito grandes. Eu acho que sempre tem que ter um acompanhamento. Um exemplo. Você quer usar aquele tênis? Usa pouco. Usa pra uma festa. Não usa pro dia todo correr. Acha a orientação é muito importante. Tendo outro gancho, a gente tava falando disso de profissional, de intensidade. Eu acho que assim, profissional bom é saber onde ele pode chegar. Onde ele pode estar fazendo o bem pro próximo. Tem muita gente que acha que é educador, é osteopata, é isso. E pega, faz muito do que não é dele. Então ele sabe, ele tem que dividir isso. Um exemplo, você vai fazer uma atividade, vou procurar quem? Preparador físico de corrida, vou procurar um professor de educação física pra fortalecer as estruturas ideais, corretas. Eu acho que a melhor forma de você tratar ou fazer uma atividade física tem esse equilíbrio. Então tudo tem que ter um equilíbrio. É, é bem básico assim, eu fiz algumas perguntas básicas, né? Partindo do princípio que todo mundo que tá aí do outro lado, passa por isso. Eu sonho em correr, mas ainda nem comecei, porque ainda tô cuidando da fisioterapia do meu joelho. Então não adianta a gente querer alguma coisa a qualquer custo, porque como nós queremos estar daqui a 30, 40 anos, né? Sim, e muito mais, porque a estimativa de vida do brasileiro, ela tem aumentado a cada ano. Então hoje nós verificamos, por exemplo, pessoas de 60 anos que querem viajar, querem participar de grupos sociais, querem fazer atividade física em grupo, sair. Sim, então nós temos uma estimativa de vida pra 80 anos estar bem. Então como é que nós queremos estar? Então a gente tem que pensar nisso, eu vou fazer uma coisa hoje rápida, vou me sobrecarregar pra daqui a 15 anos, eu tenho que ficar à base de remédio, de fisioterapia e com dor? Não, né? Eu tenho que estar bem, isso é um processo que você tem que ter paciência. Começa certinho que aquilo vá dia após dia fazendo um benefício pra você. Nunca pense no imediato, nunca pense rápido, nunca pense em milagres. Porque isso vai exercer uma função muito grande no seu corpo. Então vai te sobrecarregar. Então aonde vai? Um joelho, um tendão, um músculo, né? Às vezes uma coisa mental, um estresse. Existem pessoas que treinam 24 horas quase por dia, fazem um treino e não tem descanso. O sono é importante? É, é restaurador. Então a gente tem que tomar cuidado no seguinte, assim, ter a amplitude pra você saber mais informações. Como agora nós estamos batendo aqui o papo, né? Com o Caio da osteopatia. Então é escutar um pouco pra gente o quê? Saber a hora de fazer as escolhas boas pra você começar uma atividade física. Agora você, Caio, qual conselho você dá pro pessoal de casa que quer começar uma atividade física, mas que quer ser saudável? Eu acho assim, complementando tudo que a gente falou e fazendo a cronologia, a pessoa tem que ver como que o corpo dela tá. Não é simplesmente colocar um tênis, uma bermuda e sair correndo, ou fazer uma atividade física de crossfit, ou de musculação, escalada. Ela tem que ver que cada organismo é um biotipo. Cada um tem que ter um preparo. Então eu acho que o importante é você conhecer você, conhecer seu corpo, os seus limites. E procurar dentro disso, se tratar na alimentação, na musculação, tudo, pra depois pensar no executar. Tem que se preparar antes. É igual, você tem que fazer um check-up. Talvez você tenha algum problema cardíaco ou você não sabe. Você vai fazer uma atividade de alta performance, ou que exige muito do seu corpo, aí você começa a ter manjinho, pode morrer. Então assim, eu acho que tudo tem que ter um cuidado, tem que ter prévio, um preparo já. Saber como que você tá. Você não vai sair correndo já de uma hora pra outra. Bom gente, então como vocês viram, dá pra você ir lá na loja, comprar um tênis mais bonito, sair correndo. E querer que a semana que vem você já esteja lindo, maravilhoso, realmente chapado e magrinho. Porque o processo físico é muito mais complexo e a gente precisa cuidar de todos os ângulos da nossa vida. Desde os nossos músculos, dos nossos ossos, das nossas articulações, até da nossa cabeça, né? E eu quero muito agradecer a vocês pela entrevista. O contato deles tá aqui embaixo, o telefone da clínica. Se você quiser fazer uma avaliação, se você quiser fazer uma axiopatia, né? Conhecer a clínica. Conhecer a clínica, tá aqui, eles estão aqui. Se quiserem fazer perguntas também, deixa embaixo do vídeo que eu vou, pego as perguntas, passo pra eles. Eles vão responder pra vocês, tenho certeza que com o maior prazer. É, com muito carinho, a gente vai responder as dúvidas. Mandem sim, qualquer dúvida ou alguma coisa que vocês não entenderam. Ou se vocês quiserem algum outro vídeo mais atemorado sobre alguns assuntos, estamos aqui porque a nossa intenção é sempre ajudar. Quero muito agradecer a sua audiência aí. Super beijo e até o próximo vídeo.